Essa aí é a chegada aí da Lagoa Tiririca. Parque e Clube Lagoa Tiririca. Seja bem-vindo à Lagoa Tiririca. Essa é a portaria da Lagoa Tiririca. Aqui é uma parte dos estacionamentos. Pode chegar, deixar o carro aqui fora. Se você vai acampar, eu acho que você pode entrar para dentro. Não tenho certeza. Então é isso aí. Você chega aqui na portaria. Você paga a sua entrada. Pega a sua pulseirinha. E entra para dentro. E entra para dentro. Não passa aqui. E entra para dentro. Tchau, tchau.